E aí pessoal, tranquilo, aqui é o Danilo do canal, pozerem vídeos e vamos para mais um vídeo de Dishonored Da onde a gente parou aqui, a gente encontrou o Samuel e vamos ver o que ele vai querer aqui Beleza, vamos esperar aqui, ah, oita, nem esperei o loading Esconvidido num velho bar próximo ao Rio, seus novos aliados tem planos para compartilhar com você Reúne-se, tá, beleza, foda-se, vamos embora Enquanto vai passando aqui, pessoal, quem se puder, né, se inscreve no canal aí, deixa um like É, ou pelo menos deixa um comentário aí, sobre o que você tá achando da série, sobre o que você acha do canal Tamo junto, nem que seja pra me xingar, mas deixa um comentário aí, pô É, porém, se alguém descobre o que estamos, o watch vai abrir O lugar tá só o pó, hein, cê é louco O admiral é um homem para ser recorrente com Se alguém puder te ajudar a encontrar aquela garota, Lady Emily, e clicar seu nome, ele pode Gostei dessa, dessa espécie de girafa aqui, que não é, que não é hidráulica, ela é toda mecânica mesmo Legal, legal Vamos pra cá Bom, o cara já foi embora ali e eu tô vacilando, né Vamos dar uma olhada aqui em volta Pô, tem uma parada ali Oi, oi, volta O que que é pra fazer que eu não prestei atenção no que ele falou muito bem nisso Isso é meio burro também É bom, é pra ir pra lá Eu só quero saber o que tem aqui, velho Se dá pra gente entrar Não, não dá Não dá? Ai, caralho, eu tô tomando dano dessa água aqui Volta Sai daí, porra Sai daí, rapaz Sai, sai, sai Sai que a gente já tomou um dano Ai, puta que pariu, apertei o botão errado aqui, muito bem Bom, vamos seguir ele, antes da gente apagar despertão aqui Eu espero que eles estão difíceis de trabalhar lá Vamos juntar eles Eles vão te ajudar a conseguir quem realmente matou a Empress Beleza, vamos lá Vamos no barzinho Entrar armado não é uma boa, hein Opa, vamos parar de falar do assunto, que o assunto chegou, né, seu espertão? Eu sou o Admiral Havelock Um verdadeiro servidor do Império, como você Até o Senhor Regente purgar aqueles de nós que não reconheceria o seu acidente no mundo E eu sou o Senhor Trevor Pendleton Eu represento a nobilidade em nosso pequeno grupo Que coisa, hein Que coisa, hein Que belo orelha, hein, jovem Tranquilo Bom, beleza, vamos lá Saber quem é o Tado Pierro Ele vai estar craftando o dinheiro que você vai precisar Vem falar com ele Tá, ele é um inventor, legal Tem nada nesse bar, nenhuma vidinha aqui pra... Opa, não vamos sair ainda não Ah, tem uma saída por aqui Tem uma portinha por aqui Vamos olhar no buraco da fechadura aqui que se passa É outra saída Mas tudo bem, vamos seguir o que o jogo tá falando Opa Mas calma aí Abaixa Isso Vamos pegar as moedinhas aqui Né, fio Vamos dar aquela mindingada, né É, não Vamos lá O cara tá aqui do lado Ô, 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 ô garoto Bela furadeira de bancada, hein Preparando suas armas e armazenadas, todo o trabalho custom. Para você, eu vou criar as ferramentas de um assassinato do mestre. Isso não pode acontecer agora, o tanque de óleo de frio está caindo. Se você quiser, por favor, enquanto eu mantendo isso em lugar, fique cuidado. Bom, vamos pegar o outro tanque que ele pediu lá em cima. Bom, vamos aproveitar para ler isso aqui. Me desculpem a minha leitura, tá? Primeiro que eu estou gripado e outra. Eu não exercito minha leitura todos os dias, então é bem ruim. Então, vamos que vamos, com o tempo a gente vai exercitando e vai melhorando. Não, não vou aprovar essas compras um saco de pó de cristal? Um minério de titívia? É difícil também esses novos complicados. O que há de errado com esses metais em gristal? Penas que Sparrow? King Sparrow, isso. Se precisa de pena, sacrifique seu próprio travesseiro. Caramba. Talvez na academia, tudo o que você precisava era pagar suas tarifas por bem ou por mal. Mas isso é meu bar, ou o que restou dele. Estamos trabalhando com um orçamento limitado. Estamos ficando sem óleo, comidas e lire, materiais de construção e tudo mais. Então, você precisa ir com calma. Beleza. Enquanto estou pagando a conta, não vou aprovar suas compras, a não ser que elas sejam absolutamente necessárias. Sem mais fios de cobre ou ervas especiais. Se você precisa dessas coisas, vá buscá-las. Metade da cidade está em pedaços, então ninguém vai sentir falta de qualquer porcaria estranha que você parece precisar. Opa. Que merda, hein? Você está fudido, hein? Está sem dinheiro para trabalhar aí, né? Que coça, no? Vou pegar a ervinha aqui, ó. Vamos pegar o óleo do rapaz aí. Depois a gente lê essas paradas aqui. Não sei se eu vou ler tudo, porque parece que é muita coisa. Achei que fosse pouca. Perfeito. Agora plugue ela em. Vamos plugar. Apenas o próximo do Ruseppe. Perfeito. Obrigado, Carl. Vê? A máscara do assassinato. Você está furando os olhos da máscara com uma furadeira, jovem. Caramba! Eu não quero dizer terror para isso. Se você precisar de mais habilidades, você tem que ser preciso. Aí. Você vê normalmente? Algumas mãos fora da aliança. Aí. Agora melhor? Eu posso criar mais para você. Jogarás para sua armadura. Jogarás para sua armadura. E municióis. Mas a nossa situação precisa de você. Eu vou avançar a cidade por válvulas. E eu vou vender no mercado black. Isso deveria nos dar o dinheiro para formar as coisas que você precisa. Diga-me o que eu posso fazer para você. Ah, vamos dar uma olhada, calma aí Quanto eu tenho de dinheiro? 692 moedas, legal Ahn, tá Beleza, tranquilizante é importante Nossa, 30 a cada, meu Deus Muito caro Bala eu tenho 5 Granada Ferramenta de Religação Permite que você reprograma os circuitos Manipule sistemas, eita Bom, vamos aí Melhorias, né Precisão, alcance Recarga Torna a espada mais eficaz Tá Permite que você amplie sua visão Tá, legal Capacidade de bala, capacidade Ahn, não, a gente vai comprar essa daqui Comum Não tem a de Não tem a que aumenta a capacidade Do tranquilizante Ixi, agora eu tô muito na dúvida Bom, o esquema é sempre Deixar nosso carinha mais fodão Então vamos aumentar aqui Primeira coisa aqui Primeira coisa aqui vai ser um choque de espadas Pronto Já a gente já gastou um dinheirão da porra aqui E vamos comprar duas tranquilizantes Isso, beleza Você deve estar exaustado Eu recomendo que você tenha um pouco de dormir Sua vida vai ficar ainda mais difícil Deixar nosso carinha mais difícil Você deve estar exaustado Você deve estar exaustado Se você quiser Ahn, sim, você está certo Não, não vou dormir ainda não Vou dar uma olhada aqui no lugar Você vai, você sabe o melhor Deixe-me saber se você precisa Deixar nosso carinha mais Não, tranquilo Eu vou dar uma volta aqui ainda Eu vou Dar uma olhada nesse seu escritório Que fodão A gente já pegou um mapinha aqui Cara, pra que que isso aqui, meu? Uma marreta Serrote Serrinha Eu não entendi pra que essa paradinha aqui Mas beleza Ele tem bastante coisa pra entalhar madeira, né Isso aqui não é um torno, gente A tradução está errada Isso aqui é uma morsa, porra Aqui abre ela Aí você põe o dedo aqui e fica preso Bom, pessoal Eu não vou ficar lendo papel por papel, né Primeiro que a minha leitura é ruim Mas eu vou só normalmente passar E quem quiser ler certinho Dá uma pausa no vídeo E pode ler aí com detalhes Beleza? Então eu vou Só passar um pouquinho aqui Beleza? Já deu tempo Da pessoa parar o vídeo aí E conseguir ler É nóis E eu quando for editar Eu leio tudo E fico por dentro do que está acontecendo Ó, tem um aqui Me esmeriu Gostei, gostei Dá pra afiar essa lâmina aqui Chave de fenda Olha aqui, mais um Se eu for ficar lendo tudo isso Então eu vou Passar aqui Dá tempo da pessoa parar E ler Beleza? Vamos subir lá Pra pegar o outro Legal Opa Tempinho aqui Beleza Tá Vamos roubar Vamos pegar Ah, ah Oh jovem Tio Né Tella-me o que eu posso fazer para você Não ainda nada Calma aí Não, 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 não Agora não Agora não Agora não O que é isso aqui? É óleo Tá Um tanque de óleo Ah, pra colocar o Explosivo Ah, aqui tem um tanque vazio, aí você carrega e põe aqui. Ah, que legal, hein? Gostei, gostei. Muito legal essas engenhocas aqui, não? Muito louco. Vamos abrir esse baú aqui, ó. Tem alguma coisa aqui? Não, tem nada. Vamos fechar. Não, tinha aberto essa porra aí. Gostei, a cama do corvo é lá em cima. Então vamos até ela. Deve ser por aqui, ó. Que lugar limpo, hein? Isso é louco. É, não tem como cortar a corrente com a lama. Legal. Ué, não é aqui? O que é essa parada aqui? Ah, legal. Tudo aqui dá dinheirinho, pelo visto. Vamos abrir alguma coisa em que diz que eu não deveria estar aqui, né? Oi, Lidia. Meu, você deve ser Corvo. Eu sou Lidia, no seu serviço. O seu quarto está lá e pronto. Não, beleza. Fica falando aí. Moedinha, vamos passar a limpa. Bolsa. É, aqui foi de onde ela veio, hein? Cristal em pó. A gente está fazendo a limpa no hotel aqui, pelo visto. Aqui, ó. Tem vários livros no jogo, hein? Vamos esperar um pouquinho. Aqui, quem quiser, aperta a pausa aí no vídeo. E vai lendo. Eu ia ler tudo se fosse alguma coisa, se fosse pouco, né? Mas como é bastante coisa, então não vale tanto a pena. Bom, rodei, rodei, rodei até ficar tonto também, né? Bom, aqui são os quartos. Esse é o 203. Vou ter que subir, né? Pode sair entrando o quarto dos outros, sim? Oi? Oi, tudo bem? Opa. Tem gente aqui. Tchau, embora. Tchau. Tchau, amiguinho. Desculpa entrar no seu quarto aí. Invadi sua privacidade, beleza? Opa. Eu não vou te seguir, não, rapaz. Eu vou subir. Olha, meteram um muro aqui, hein? Colchão na parede. Bom, pelo visto, os aposentos do corvo vai ser esse aqui mesmo, hein? Teia de aranha. Precisa chamar uma faxineira aqui, hein? Pra dar uma geral, hein? Tá louco. Amiguinho. Eu não gostei... Amigo, eu não gostei das minhas acomodações. Eu entendo que você vai precisar de seu refe. Tá. Falou tudo, não disse porra nenhuma. Vamos lá. Que legal essas chapas de ferro aqui na coluna. Eu não entendi muito bem pra quê. Ó, bela visão aqui do alto, hein? Bom, vou deixar a porta aberta aqui pra entrar uma corrente de ar. Ô, ô, senhora. Ô, querida. Minha querida. Minha querida. Querida. Lidia. Tá sujo aqui, Lidia. Ó. Gostava passar uma vassoura no chão? Gostava dar uma limpadinha? Pô, que sacanagem. Logo eu, que era uma pessoa tão influente... Não, vamos dormir agora, né? Vamos descansar. Em outro lugar. Acordemos agora, hein? Beleza. Ué? Eu tô louco ou... Ou dava pra passar aqui pro outro lado? Rapaz, quantos anos eu dormi nessa porra? Que isso, jovem? No... Ixi! Isso aqui não... Algo errado não está certo. Não tem chão aqui, ó. Só tem... Uma luz quase me cegou aqui, porra. Que brisa, jovem, ó. Pedras flutuantes. A gravidade estranha? Não, tá normal. Ó. Olá, Corvo. Opa! Firmou? Opa! Firmou? Opa! Firmou? Por isso, eu tenho escolhido você e te levado no vooide. Eu sou o fora do lado, e essa é a minha marca. Há forças em mim, porra. Greats forças que nós chamamos magia. E agora, essas forças servirão para a sua vontade. Usem essa nova palavra, meu dono para você. Vem me encontrar. Tá, pressione o botão direito aqui. Pode usar a lupa, deslocar-se para cima. Mas a distância será reduzida. Mirar nos propensos, vamos tirar aqui, né? Tá, beleza. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eita, porra! Mirei? Ah, garoto! Que cuzão. Vamos abrir a arca aqui, ó. Remédio. Ah, legal. Então tem uma humana aqui, né? Tem a energia aqui, ó. Vamos teletransportar de novo. Botão direito. É nóis. Botão direito. Mirou direitinho. Se mirar errado, também tá fudido, né? Eita, tem como? Ah, rapaz. Já diz o nome. Cuidado onde pisa, hein? De novo. Não, pô. Eu fiz certo. Não é possível. Que injusto. Vai. Isso. Beleza. Agora tá perto o bagulho aqui, pô. Vamos esperar recarregar? Talvez isso afete a distância. Ah, não! Pô, tanta sacanagem, velho. Eu tô... Eu tô... Eu tô sendo... Eu tô agindo de uma maneira burra, né? Ah, então você pode pular e usar o teletransporte. Vamos ver se funciona aqui de novo. Calma aí. É muita coisa pra minha cabeça aqui. Calma aí. Recarrega. Salta de novo. Uh! Quase. Papelão aqui. Calma aí. Estou muito triste. Dizem que você está morto com a mãe. Colocar a sua nota na garrafa. Tá. Beleza. Vamos seguir aqui. Tá bravo aqui, hein, jovem? Ah, é você nos dois lados aqui, ó? Tá bom. Isso aqui tá muito Matrix do passado, tá ligado? Vixe Maria. Tem tudo pra dar errado esse pulinho aqui, hein? Vamos lá. Errou! Errou de novo! É, vou tomar uma surra mesmo pra aprender como é que faz, né? Legal. Recarrega. Recarrega de novo. Opa, calma. Ah, pode ser pra cima também. Legal. Ah, não! Foi demais! Pô, eu tenho que parar. Tá difícil, hein? Morpheu ia... Não ia se orgulhar de mim e nem achar que eu sou escolhido. Pega aqui o bagulho na arca. Tá, eu preciso lembrar como é que usa esse negócio pra recarregar o humano aqui. Ó! Ó o Cristóvão! Rapaz! Parou de comandar o Vasco pra ficar jogando torre aqui. Beleza. Vamos lá. Ixi! Ó, atirando altos poderes aqui, hein? Porra! Eu piro nos dispositivos de mecânica que tem. Pelo que eu tô vendo aqui, né? Eu... Eu gosto, véi. É foda. Vamos lá. Vamos mirar aqui em cima. Não, não deu certo. Mira de novo. Aê, garoto. Dá pra pegar isso aqui? Não. Só uma... Uma lampadinha. Vamos lá. Uma escadinha aqui, que a gente não sabe pra onde leva, né? Caralho, a trilha é pique, hein? Um ar na parede aqui, ó. Já derrubei a vela aqui. Pepe, derrubei a vela. Eu acho que essa distância dá, hein? Ufa! Eita! Com esse coração, você ouvirá muitos segredos, e isso te guiará para as minhas ruínas, não importa como elas me escutem. Escute o coração agora, e encontre outro ruínas. Beleza! Coraçãozinho ali, ó. Tá como? Beleza, ilumina a travessia com a ponta, tá? Coraçãozinho tá como? Batente! Eita porra, quem que tá falando comigo? Ah, se eu girar a rodinha do mouse, eu altero entre o coração e a paradinha aqui. Opa, tá aqui, ó. A runa tá aqui. Vamos caminhando até lá. Será que é uma boa eu saltar daqui? É, vamos usar o teletransporte para não se arriscar à toa, né? Tá. Cadê a... Cadê o... Ah, tá aqui. Pulamos. Oi, tum, tum, bate o coração. Ih, rapaz. Esse teletransporte vai ser tenso. Beleza. Carrega aí. Não! Ah, não, velho. Não, não, não. É o limite da burrice, velho. É isso. Não é possível. Noção de espaço zero minha, né, velho. Puta que pariu. Beleza. Boa. Vamos pegar a runa aqui. Quando você coletar algumas runas, abre o diário, uma nação de poderes, pode trocar por poderes. Beleza. Desculpa, eu tava bebendo Coca-Cola aqui. Legal. Teletransporte é importante. Rajada de vento. Olha, é interessante todos aqui. Mas eu li, antes de jogar, que o negócio vai ficar tenso. É sempre bom eu ter o bom teletransporte e o bom desse negócio de achar azul, né, velho. Vitalidade também é importante, hein. Bom, vamos aumentar o teletransporte aqui. Não tem como melhorar. Ah, tem que pegar um poder novo, né. Então, vamos pegar esse de ver à noite aqui, ó. Tá. Pressiona o botão direito. Tá. Posso ver. Ah, é esse mesmo que falaram também. Que era pra colocar. É esse que eu consigo ver os inimigos pela parede. Beleza. A gente pode sair já, né. Não tem mais o que ser. Ou seja, você vai estar me vigiando, malandrão. Você é foda, então. E aí, galera. Uma tatu maneirona, como diria o David Jones, hein. Beleza. As pistas da missão aí estão atualizadas. Beleza. Ué. Não estão, não. Ah, beleza. Eu tenho que falar com um cara aqui, mas tudo bem. Mas tudo isso eu vou poder fazer no próximo episódio. É, eu não... Ah, próximo episódio não. Vamos fazer isso agora. Beleza. Vamos emendar aqui. Fazer um vídeo mais longo aqui. Vamos lá. Eu posso acelerar o espaço para o Samuel, então? Se você quiser. Mas ele não vai usar. Por que? Ele não pode dormir em dorme regular. Ou seja, é o que ele diz. Ele diz que ele estava na nave por muito tempo. Você pode acreditar? Oh. O que é o piloto? É um copo que ele construiu de um velho robo. Onde o Admiral Hadlock encontra essas pessoas? Eu pergunto. Cadê o coração aqui? Tem uma runa. Ah, legal. Tem um monte, hein? Eu vou poder sair caçando pra caramba. Quem é você? Olha, Mestre Corvo, hein? Aí é moral, hein? Beleza. Pra onde eu vou? Aqui. Beleza. Um faco aqui com o almirante. Ué? Entrei no seu quarto, jovem. De novo? Desculpa, cara. Não posso fazer essas coisas, não. Opa, eu entro no quarto que não é meu de novo. Calma aí. É nesse aqui que tem a passagem. Isso. Jogo complexo, hein? Fecha aqui, fecha a porta pra não ficar aberto. Isso. Ah, o almirante tá esperando a gente ali, hein? Bem, vamos lá. Primeiro, eu sei que a assassina é um negócio escuro. Mas, às vezes, bons homens tem que fazer coisas ruins para fazer o mundo certo. Nosso objetivo é claro. Nós queremos restaurar a linha da sua majestade por encontrar e colocar a Emily Caldran no trono. A esses endos, nós vamos esconder. Actuar em sombra. Trem-os apart. Piso por piso. Bom, eles vão colocar a mina no trono de qualquer jeito, né? Isso não vai ser fácil. Ele está protegido por seus governos. Um armário de zélios religiosos. Mas, se alguém pode fazer isso, você pode. Os seus explodos são legendários. O Campbell carrega um jornal privado. Uma vez que você o eliminou, ele tem o jornal. Porque nós pensamos que ele contém a local de Emily. Recover-a é, obviamente, crítico. Assumindo que ela está vivo. Esse é o gisto disso. Lembre-se da nossa causa e o que é verdade. Nós estamos contando em você. Agora eu viro o peão dos caras. Você está falando bebendo, jovem? Desculpa. É bom ter ele de volta aqui. Eu vou fazer essa missão no próximo vídeo. Esse vídeo aqui já ficou longo demais. E no próximo eu já corro atrás disso aqui. Beleza? Muito obrigado por aquele vídeo até aqui. Tamo junto. Se puder, se inscreve no canal aí. Deixa um like. Ou então, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, deixa um comentário, né? Seja gentil e deixe um comentário aí. Nem que seu para me xingar. É nóis. Beleza? Um abraço para vocês. Tudo de bom e falou!